O episódio aqui do nosso Maricast, né, estamos aqui em vários episódios, a gente já está perdendo a conta aí de tão bom que está esse podcast. Se você não conhece ainda, deixa eu te localizar, o Maricast é um podcast cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais especificamente aqui da Igreja do Marizal, Espaço Novo Tempo Marizal, nós estamos localizados aqui, inclusive fica o convite pra você conhecer o Espaço Novo Tempo, caso você ainda não tenha vindo por aqui, tá bom? Então, todo sábado, no momento da Escola Sabatina, que está acontecendo aqui atrás, olha, na Igreja, nós também comentamos aqui essa lição, caso você não conheça, olha, a lição da Escola Sabatina é um guia de estudos da Bíblia, né? Todos os dias você tem ali um trecho pra você estudar algum trecho específico da Bíblia, então ele é o teu guia ali pra você ter esse maná diário, esse alimento espiritual todos os dias com você, tá bom? Então, a gente, ó, tem convidados aqui, eu não tô sozinha aqui não, então já pode abrir aqui, já pode mostrar os nossos convidados, sejam muito bem-vindos, feliz sábado pra vocês, doutor Vanderlei, ancião aqui da Igreja, né, que está recebendo a gente, obrigado por nos receber aqui, doutor Vanderlei, você é um fitrião aqui hoje, feliz sábado É uma alegria muito grande poder recebê-los e também poder ter esse momento especial com aqueles que nos acompanham aqui no Maricast, na lição da Escola Sabatina, esse é um espaço que funciona sete dias na semana Sim Porque durante a semana, segunda, sexta-feira, nós temos um projeto social chamado Pernó, que é um projeto escrevendo e reescrevendo a nossa história Aqui nós atendemos em torno de 500 famílias por semana, com cursos profissionalizantes, com musicoterapia, com atendimentos multidisciplinares, com pontes de conexão com a empregabilidade, desenvolvimento do empreendedorismo, geração de renda, é algo realmente extraordinário Doutor Vanderlei, a missão da Igreja, né, acho que tem a ver aqui com o que a gente vai conversar aqui, tem tudo a ver, porque a nossa missão é fazer bem ao outro em nome do Senhor Jesus, né, porque ele nos ensinou dessa forma, né Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente, a gente vai já comentar sobre esse assunto, mas a gente tem mais um convidado aqui, né, doutor Vanderlei Convidado especial, inclusive, que está cantando aqui hoje na igreja, né, trouxe o quarteto todo aí pra cantar com a gente E, quando vocês ouvirem a voz dele, vocês já vão conhecer É o Eric Ribeiro, baixo do Adven Quarteto, Feliz Sábado Pra eu não ficar muito por baixo, eu vou falar assim, né, Feliz Sábado, Eric Feliz Sábado, Gerlani, Amorim, minha amiga, né Feliz Sábado também, doutor Vanderlei Quero cumprimentar também a todos, né, que estão acompanhando aqui o Maricast e dizer que foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês participando E essa lição, né, que fala de missão, né, então existem várias formas de a gente fazer a missão acontecer, cumprir a missão Eu estava ouvindo o doutor Vanderlei comentando do projeto, muito relevante, por sinal E nós estamos aqui hoje com o quarteto, o Adven Quarteto Que é um quarteto masculino que já tem sete anos aí de atividades musicais E essa é a nossa maneira de contribuir também com a missão Através da música, através do louvor E a gente entende que a música, ela tem um poder especial Deus usa a música pra alcançar corações de uma forma, como diz Ellen White Que muitas vezes a palavra, a palavra dita, né, a palavra pregada nem sempre consegue alcançar Mas é claro que tudo isso é uma soma Então, todas essas frentes da missão, essas várias atividades, elas têm a mesma finalidade Que é salvar pessoas pro reino de Deus Então, que Deus seja louvado, obrigado aí mais uma vez pelo convite Amém, amém Usando os nossos talentos, né, pra cumprir a missão Olha só, tá tudo, tá tudo conectado aqui hoje Tá tudo linkado aqui hoje Porque nós vamos estudar, nós estudamos, na verdade, durante toda a semana Você aí que não conhece ainda, mas te convido a conhecer Inclusive, a lição da Escola Sabatina está de aniversário Por isso que eu estou aqui, ó, paramentada com a minha camisa do Maná Porque hoje, comemoração 171 anos dessa escola, né A maior escola do mundo Por quê? O que você estuda aqui, você está estudando lá em outros países Está todo mundo junto aqui pra aprender um pouco dessa palavra de Deus Então, costuma-se dizer que é a maior escola do mundo Porque todo mundo está numa mesma linguagem Hoje à tarde, lá no Catra, a gente vai estar comemorando mais especificamente esse aniversário Mas hoje a gente vai recapitular, então Como eu disse pra você, todos os dias da semana, um pouquinho, a gente estuda Um trecho, né, sempre tem um tema específico ali pra aprofundar esse estudo E nessa semana foi a missão de Deus nos alcança parte 2 Semana passada, nós estudamos a primeira parte Que falamos aí sobre esse anseio de Deus em nos alcançar Pra você ver, né Ele podia simplesmente nos alcançar Mas não, ele deseja nos alcançar E ele pede permissão pra isso, né E ele dá alguns passos pra isso, né E agora a gente vai na parte 2 Continuar estudando isso daí E aí, doutor Vanderlei, você pode até começar comentando aí sobre essa questão da missão Tem uma coisa primordial que Deus nos pede Deus nos, em certo momento aqui até ordena, né Que é, que está no verso de hoje inclusive Que é, façam discípulos Por que que ele frisou tanto isso em tantos momentos na Bíblia, doutor Vanderlei? Tem algo extraordinário na missão de Deus Primeiro, ela foi planejada estrategicamente junto com o plano da criação Portanto, a missão de Deus não pega Deus desprevenido Ele se preparou com antecedência Para o caos que ia se instalar na humanidade E essa missão é uma missão de recriação Ela passa sim pelo Éder Ela tem um fundamento edênico Porque ela busca restaurar todas as coisas A semelhança da perfeição da criação Mas o centro dela O ponto crucial dela Está na cruz No Gólgota E ali nós encontramos Tem um aspecto que é fundamental dessa missão Porque quando Cristo, ele ordena Ide E fazer discípulos De todas as nações É uma missão que não é apenas para a persuasão intelectual Não é apenas um contexto teórico De convencimento Para a humanidade Respeito dos tratados universais de Deus Em prol da humanidade Mas é uma missão que envolve Três elementos que são cruciais Dentro do aspecto do Ide E fazer discípulos de todas as nações Primeiro elemento É um elemento de maneira Intencional E essa intenção de Deus É promover A ruptura da alienação Que o pecado causou Através do conhecimento Daquilo que Deus revelou De forma especial No livro de Deus As escrituras sagradas Esse é o primeiro ponto Tanto que no texto que você mencionou Que é um texto de Mateus capítulo 28 Verso 16 a 20 Lá é claro Quando Jesus ordena Que nós devemos ir Fazer discípulos E ensinar Todas as coisas Que ele nos ordenou E que nós encontramos De maneira sintetizada No livro sagrado Mas tem um outro elemento Desta missão Do Ide fazer discípulos Porque essa missão Ela é relacional O Ide fazer discípulos É o estabelecimento De uma nova humanidade Que se estabelece Dentro de um tratado De interrelacionamento Restaurativo Curativo Trazendo esses ingredientes Que é o grande banquete Da salvação Para saciar vidas Para inundar corações De esperança Para trazer cura Às vidas Das pessoas Que perderam O sentido Da própria existência E focar Num grande propósito Que vem o terceiro elemento Porque esta missão Como diz o próprio nome Ela é Missiológica Ela tem Um fundamento Tem uma estrutura Tem uma razão De ser Porque nesta missão Claro A salvação E o coração Mas o serviço Também Nos envolve De uma outra extremidade Da nossa experiência Relacional Então o intuito De Deus A vontade De Deus É não apenas Nos salvar Mas nos envolver Como de seus discípulos E fazendo nove discípulos Para que assim Neste processo De restauração Da humanidade Possamos de fato Ser restaurados A imagem E semelhança De Deus Nossa Isso é muito legal Era que inclusive Você Mencionou sobre a questão Do quarteto E aí tem tudo a ver Eu penso que tem tudo a ver Porque Nós vemos aqui O quanto Deus Quer que nós conheçamos Essa palavra Conheçamos a ele Diretamente Mas ele não apenas Quer que nós O conheçamos Mas Que compartilhemos A outros Essa nossa experiência Perfeito Desse amor E aí Com certeza Você tem A sua história De como você Conheceu a Deus E como você Começou Todo esse trabalho Mas Como é que você Sente Isso Na sua vida Essa busca Intencional De Deus Do seu talento Para que você Doe para ele E para que você Compartilhe Desse amor Que você conheceu Um dia Você pode até Contar se você Quiser a sua experiência Um pouquinho Para os outros Porque quando você Canta Você não canta Para si Claro que canta Para si também Toda aquela Experiência Você compartilha Mas O outro Que está recebendo Aquele louvor Aquela palavra Aquela oração Cantada É uma forma De você compartilhar Também E aí cumprir Um pouco Dessa missão Com certeza A minha história De conversão Ela é um pouquinho Longa Acho que todo mundo Tem uma história De certa forma Longa Mas eu não Nasci em um lar Cristão Adventista Então eu me tornei Adventista Depois Acho que Com mais ou menos 13 ou 14 anos E a música Sempre foi um elemento Assim que Me chamava Muita atenção Era um elemento De interesse Então desde Muito cedo Eu sempre tive Interesse em Querer aprender A tocar algum instrumento Também cantar E nessa época O meu estilo De músicas Eram outros Então só para ter Uma ideia Assim Resumindo Eu tinha Muita vontade De aprender A tocar Cavaquine Por exemplo Quando eu era Criança Ali no início Da adolescência Então era um dos sonhos Que eu tinha E eu tinha Isso muito forte Comigo E óbvio Que o cavaquine É um instrumento Que é muito usado Nos ritmos Nos estilos musicais Que são o pagode O samba E era essa Meio que a minha Onde eu me encontrava Musicalmente Então para você ver Eu estava nesse início Me interessando Por isso E foi nesse momento Assim que eu comecei A estudar a Bíblia E comecei a aprender A palavra de Deus Enfim Tudo aquilo que Deus fez E faz para nos salvar E é interessante Que então nesse momento Eu tive que fazer uma escolha A escolha foi Que ou eu comprava Um cavaquinho Ou eu comprava Um violão Para eu começar a estudar E foi exatamente Nesse momento Que eu estava ali Estudando a Bíblia Que eu tive que tomar Essa decisão E aí aquilo Ainda era muito forte Assim dentro de mim Olha Quero muito aprender A tocar cavaquinho E tal Tem uma música Popular brasileira Assim que Do ponto de vista musical Era uma música Que eu tinha muita vontade De aprender a tocar É uma música Bem conhecida E então Muitas coisas assim E eu estava naquele conflito Eu disse Bom, mas o cavaquinho Não vai ser um instrumento Que eu vou conseguir Usar por exemplo Na adoração Assim da igreja Naquele momento Eu pensava assim Então foi quando Depois de um bom tempo Uma luta Eu pensei Bom, é o seguinte Eu estou sentindo Que Deus está me chamando Para ser um músico Mas para ser um músico Para a igreja Então eu deixei O cavaquinho de lado E comecei a estudar o violão E quando você fala em missão É muito interessante Porque eu tenho Dentro da minha experiência Percebido assim Que Deus Ele faz tudo Absolutamente tudo Para nos salvar Sabe E eu não estou falando Assim no sentido genérico Porque quando a gente Lê a Bíblia Quando a gente ouve Pregações A gente sempre ouve sobre isso Não, eu estou falando No sentido prático Sabe Porque a gente Às vezes no dia a dia A gente sempre tem A tendência De muitas das vezes Ficar em dúvida E às vezes A gente acaba saindo Do trilho Às vezes a gente Acaba desviando Um caminho aqui Outro ali Mas é impressionante Como Deus Ele sempre faz Alguma coisa Para nos mostrar Meu filho O caminho é esse Sabe Então isso é um desejo De Deus nos salvar E esse desejo Ele tem uma origem interessante Que eu estava Relembrando o verso Bíblico Para memorizar E diz aqui Que é para a gente Fazer tudo isso Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Então essa missão É um desejo De toda a trindade celestial De salvar O ser humano Deus o Pai Tem o interesse De salvar cada um de nós Deus o Filho Tem esse interesse Inclusive já demonstrou Na cruz E Deus o Espírito Santo Também tem esse interesse E estar aqui conosco Para nos consolar Para nos tocar Então a missão Ela é muito importante E nesse sentido A atividade musical Ela tem nos ajudado Nisso Até porque Quando você fala A gente canta A mensagem de Deus Para as pessoas Mas a minha experiência Também ela é muito No sentido de que O tão importante Quanto Cantar para as pessoas É eu sentir o toque De Deus na minha vida Porque Nós precisamos muito Disso todos os dias Somos pecadores Somos indignos E é uma luta diária Uma luta constante Ser cristão É uma luta É uma luta constante Mas Deus está aí Sempre pronto Para nos salvar Nessa missão Éric, doutor Vanderlei Isso nos chama aqui Para a lição de domingo Que inclusive Diz Que com tudo isso Que o Éric falou Inclusive Nós aprendemos que Essa missão Não é nossa Isso nos dá um conforto Não dá? Pelo menos eu Quando eu Lembro disso Quando eu penso nisso Me dá um conforto Que essa missão Não é minha Como você diz É incrível É impressionante Que Deus vai guiando Vai moldando Porque pertence Ao Deus triuno Como você falou Então O que a gente pode Ter seguro com isso Doutor? Que ela não vai falhar Exatamente Você sabe que tem um texto Em Jó Capítulo 42 Verso 1 e 2 Quando Jó disse assim Pensei que tudo podes E nenhum dos teus planos Podem ser frustrado Se a missão é divina Essa missão Não será frustrada Por nada da terra E nem do universo E essa garantia Ela nos confere Uma segurança Interna Porque muitas vezes Quando a gente Visualiza O campo Ao nosso derredor Seja o imediato Ou aquele mais extensivo A gente percebe Que as tempestades Elas estão pipocando De uma outra extremidade Guerras Humores de guerras Catástrofes A guerra civil As facções criminosas Que nós temos Nosso país O derramamento De sangue A guerra intrafamiliar A destruição Das preciosidades Que são nossas crianças E nossos adolescentes A gente é levado A desanimar Por isso que a Bíblia sagrada Deus está sempre nos convocando Para nós termos Um olhar diferente Para nós olharmos A luz Da lente de Deus Dos olhos de Deus Da convicção De que Deus está No comando Dessa missão Eu ouvindo aqui O depoimento do Eric Me acorreu Aqui uma lembrança Muito forte Na minha experiência Eu me lembro Que há cerca de 24 anos Atrás Eu estava Desempenhando Minha função Como juiz Aqui no nordeste Do estado do Pará E eu senti Uma vontade tremenda De tomar uma decisão Na minha vida E era decisão Relacionada com A aceitação Da salvação E da missão De Cristo Eu disse Mas como senhor Eu vou testemunhar De ti A minha missão Como magistrado Se a minha função A minha ferramenta É o direito E eu pude entender Que o direito Sem a missão divina Ele não exerce Nenhum tipo de eficácia Ou de eficiência No processo que ele tem Que é a sua razão De ser Que é a pacificação social E eu passei De fato De verdade Eric Gislane A vivenciar E experimentar Essa missão Pregando mesmo Para valer Dentro do fórum Ia para a cadeia Para pregar Para os presos Que eu processava E muitos deles Pela culpabilidade Demonstrada A luz do processo E da prova Eu tinha que condená-los Com missão Que eu abracei A luz Da instituição Que eu faço parte Mas eu percebi O seguinte Eles estão presos Não apenas Com grade De ferro Ou de aço A prisão maior É uma prisão espiritual Então eu tenho a missão Acima de qualquer uma outra Acima da minha missão Como magistrado De levar Esperança E libertação Naquele que é o autor E a fonte da missão Jesus Cristo Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo E aqui a ênfase Colocada Aqui pelo Eric Quando lá no texto De Mateus 28 Verso 20 É O índio E fazer discípulos Esses discípulos Eles são selados Com o selo de Deus Através do batismo E este selo Ele tem um aspecto Tridimensional Porque ele está Firmado em Deus Pai Em Deus Filho E em Deus Espírito Santo É extraordinário demais Se envolver na missão De Deus Imunda o nosso coração De algo que é fantástico É transcendental Essa esperança tremenda Que irradia Nas nossas relações Profissionais Pessoais Familiares Irradia algo Extraordinário Que as pessoas percebem Que há algo Diferente em nós E que eles passam A querer saber Que diferença é essa É Jesus Na missão Encarnada Da nossa alma Com certeza É uma das Mais importantes Passagens missionárias Da Bíblia E diz aqui Na lição Inclusive Que esse é o foco Da lição O foco Você comentando aí Responde até Essa pergunta Que a lição faz aqui Que é o que você pode fazer Para se envolver Mais nessa tarefa Nós vimos aqui Os relatos Cada um Tem a sua ocupação Aquilo que foi chamado O senhor foi chamado Ao direito O Eric A música Cada um Tem o seu chamado Agora é preciso reconhecer O que eu posso fazer Com aquilo Muitas vezes pode ocorrer Isso que o senhor falou Mas como Não tem como Isso aqui não encaixa De alguma forma Você vai descobrir Basta ter essa disposição E aí é importante destacar Que isso Esse é o único verbo De ação No imperativo Não é? Doutor Wanderlei Eric Ele não diz assim Ele não diz assim De uma forma Pacífica Ele diz Façam discípulos É uma ordem Para que nessa nossa missão Nós façamos isso Não apenas Ser alcançado Se ficar para si Eu sempre lembro De Há uma Uma expressão Que sempre alguém comenta Muito boa Inclusive Que Os anjos seriam as melhores pessoas Para pregar O evangelho Eles são ali Livres de tudo Sabem É igual Quando a gente O Eric é professor também Mais capacitado Impossível Para ensinar Sobre o evangelho Os anjos Mas Deus não escolheu os anjos Por que que ele nos escolheu? Por que que esse é o foco dele? Tem uma coisa interessante Certa ocasião Eu convidei Um assessor do tribunal Para que ele pudesse Assistir uma programação Na igreja adventista Depois de muito insistir Ele decidiu E ele passou a frequentar E uma determinada ocasião Ele me deu um feedback Que responde a essa sua pergunta Ele disse Agora entendi Por que os crentes São tão apaixonados E não conseguem ficar calados Porque a experiência De um ser humano Resgatado Do fundo do poço Pelo poder de Cristo Pelo poder da trindade Os anjos não tem essa experiência Então foi por isso E também por isso Que Deus escolheu Cada um de nós Para nos envolver na missão Para contar a nossa história Porque a missão É um testemunho pessoal Contar a nossa história É do significado Que Cristo Confere a nossa vida Contar a nossa história Do impacto que ele gera Nas nossas relações familiares No nosso trato Com as questões matrimoniais No nosso relacionamento Educativo Pedagógico Em relação aos filhos Num mundo tão maluco Tão desintegrado Pelas relações Como diz Balmer Pelas relações líquidas A solidez que nós encontramos É nessa educação de Deus Que nos ensina Como sermos Servos E úteis Para aqueles que estão A nosso redor Isso é muito Incrível Na terça-feira aqui Doutor Ieric Diz Fala sobre o Evangelho Eterno Isso é interessante Porque É a única Forma De ele classificar O Evangelho Eterno Por quê? Porque não haverá outro Né? E como que a gente pode Ter o entendimento Disso? De que essa é a única Forma Que Deus veio Para nos ensinar Esse Evangelho é eterno Não haverá outro E como que a gente pode Compreender isso? Na realidade é o seguinte O texto Quando fala Do Evangelho Eterno E é um texto De Apocalipse No capítulo 14 Versos 6 a 7 Que é O próprio Conteúdo da missão E o foco do juízo É que ali Nós somos salvos Pela graça Unicamente pela graça De Cristo Como diz Paulo Lenfese Capítulo 2 Vós sois salvos Pela graça Mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus Há uma interpretação Muitas vezes equivocada De que no Antigo Testamento A salvação se dava Pela lei Pela Torá E só no Novo Testamento Com a concretização Da nova aliança Por meio de Cristo E da sua morte Que a salvação É pela graça Olhemos Olhemos lá no texto De Gênesis No capítulo 3 Quando Adão e Eva Nossos primeiros pais Eles entram Naquele Naquele bolsão Do engano Da antiga serpente E aí Submete A humanidade Em todos os aspectos Do caos A primeira providência divina Foi Depois de um contexto De um juiz investigativo Foi Imolar um cordeiro Para poder fazer As nossas primeiras versos Representando as versos De Cristo As versos Da sua justiça É graça pura É unicamente Pela graça Então é um evangelho Que conecta Os dois pontos Da eternidade Desde quando ele foi concebido Quando ele foi materializado Logo após a queda E até o momento Da restauração final Quando no último capítulo E na última parte Do livro Grande Conflito Lá menciona claramente É O grande conflito Terminou Pecados e pecadores Não mais existem Uma única Palpitação De Exultante júbilo Ecoa Pela vasta criação Todos os mundos Animados Inanimados Os micros E os macros Todos declaram Uma única Sinfonia Que Deus É amor É o evangelho eterno O coração do evangelho Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Nossa Isso é forte É fortíssimo É esse trecho Do grande conflito De Ellen White Ele é maravilhoso E É o final É o melhor final possível Da história da humanidade Ali nesse momento E essa questão Do evangelho eterno Eu estava Opa, desculpa Eu estava Aqui pensando Sobre isso Acho que desequilibrou Aqui um pouquinho Mas É É interessante Porque o evangelho Ele é Ele pode ser entendido Naquela perspectiva Do conceito De boas novas As boas novas Da salvação O evangelho E tudo Mas Quando a gente fala Em eterno Sugere que ele existe Desde o princípio E durará Para sempre E eu acho interessante Porque exatamente A gente percebe Que o evangelho Consiste nas boas novas Que Cristo Veio à terra E cumpriu A sua missão Para nos salvar Pela graça Pela graça E a misericórdia De Deus Cristo veio Então o evangelho Seria essa também Maneira de a gente Pregar sobre O sacrifício De Cristo Pela humanidade Mas ele é eterno Também no sentido De que ele está Fundamentado Em princípios eternos Que são O amor de Deus Lá no livro Do profeta Jeremias Ele tem um trecho Que ele fala Olha Com eterno amor Eu te amei Com benignidade Te atraí Então o evangelho É baseado Tem que ser baseado No amor E por quê? Porque o amor é eterno Então se o amor De Deus é eterno O evangelho Também será eterno O evangelho Também é baseado Na justiça Porque Deus Mandou seu filho Unigênito Morrer por nós Para nos Redimir do pecado E nos permitir O processo Da justificação Então são Algumas Alguns Dos Pressupostos Que fazem Com que Esse evangelho Seja eterno E Cristo Vem para Confirmar tudo isso E hoje Na nossa missão É pregar Esse evangelho Pregar Esse amor E a gente Vive assim Um tempo Que É Como diz Um tempo Em que As pessoas Elas estão Muito relativas A gente vive Uma era Pós-modernista Onde a verdade Ela é tida Sempre como relativa Onde cada um Tem o direito De pensar O que quiser E Isso também Influencia muito A religião Atualmente Então Pregar o evangelho Hoje É uma missão Muito difícil Também por conta disso Porque A gente Precisa lidar Com um mundo Que está Em transformações Assim Ideológicas Sociais Filosóficas Constantes Então É uma tarefa Que não é fácil Mas que Não é Não vem de nós Essa capacitação E aí que está o segredo Talvez Não vem de nós mesmos Essa capacitação Para fazer discípulos Nós precisamos também Ser discípulos A cada dia Então acho que Talvez A gente precisa muito Pensar sobre isso A nossa A nossa preparação Para a pregação Do evangelho Ela gira em torno De também Nós nos tornarmos Cada dia Mais discípulos De Cristo O Eric toca Num ponto Me permita fazer Essa interação Na linha direta Billy Graham Um dos maiores pregadores Dos Estados Unidos Ele tem uma frase Que é crucial Nesse ponto Ele diz assim A salvação A salvação é de graça Mas o discipulado Custa tudo Que temos Ele estava Fundamentado Nas escrituras O apóstolo Paulo fala De que na realidade Nada pode nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Mas ele disse Que como ovelhas Nós somos levados Todos os dias Para o matadouro Ele está falando Da cruz Que a gente precisa carregar Que é a cruz Da renúncia Imagina que Para você testemunhar Pregar o evangelho Proclamá-lo No trato Das suas relações Comerciais Profissionais Familiares Pessoais E tudo mais Você sempre fica Com aquele receio Como é que eu serei visto Qual vai ser Minha avaliação Por todos Que estão Meio do redor Eu digo isso Por experiência própria Porque no princípio Como magistrado E evangelista Eu fui tripudiado Eu sofri representação Em várias instâncias Públicas Tanto estaduais Quanto municipais Mas depois Quando você rompe Esse bloqueio Que está muito Dentro de você Pelas suas próprias Digamos Crenças limitantes Com relação a missão Quando você rompe isso E passa a experimentar Algo que é indizível Não pode ser traduzido Em palavras Porque é uma experiência Pessoal E quando você Conta para os outros Isso contagia Isso exerce Um poder De impacto Que só Deus sabe Só o Espírito Santo É capaz De realmente promover E traz uma experiência Inigualável Esse o sentido Que a Bíblia Colocou Custa tudo Que temos O fazer discípulo Mas esse Tudo que temos Vai desembocar Daquilo que Paulo fala Eu esqueço Daquilo que para trás Ficou Considero como refugio E prossigo Para o alvo Da suprema vocação Que é Deus Em Cristo Jesus É muito interessante Pegando também O gancho Do que o Eric Disse Sobre essa questão De nós sermos indignos Somos indignos Inclusive eles São dizer Que tipo De discípulos A gente tem Que pregar Para pessoas Boas Devotas Amorosas Você até falou Alguém Um dos dois Falou aqui Sobre a questão De dizer assim Ah Mas como Eu vou fazer isso A gente sempre Tem essas dúvidas Porque Desde que caímos No Éden Somos indignos Somos Incapazes Somos Incapazes Só que com Um Deus maior Que nos torna Capazes E aí a gente Pensa Como que eu vou Pregar lá Dentro do presídio Para aquela pessoa Ele não vai Querer me ouvir Ele vai dizer Que isso é Bobagem minha Mas Precisamos lembrar Que há alguém Muito acima da gente Que já vai A frente Trabalhando Eu trabalho Lá com o pastor Hayudes Uma vez Ele falou um negócio Que eu sempre Nunca esqueça Olha Quando você vai Quando você vai sair Para dar um estudo Para pregar O Espírito Santo Já foi na frente Ele já chegou lá Naquela pessoa Em que você vai chegar E ele já trabalhou Você só precisa ir Chegue lá e faça E não é por você O Espírito Santo Já trabalhou lá Agora A sua missão É só ir lá e fazer Né Então não interessa Se a pessoa Está num presídio Desacreditado da vida Né Se está passando Por tantas coisas Porque todo mundo Está passando Muita coisa Né Mas aí Deus nos capacita Para ir lá E cumprir essa missão Você sabe Gilene Isso é tão real Que em maio Foi em abril Desse ano Nós fizemos O Impacto Esperança Dentro das penitenciárias Isso Nós fomos Entregar 10 mil livros Do grande conflito Saímos com o pessoal Da Fama E outras igrejas Missionárias A última fronteira Quando chegou Num presídio Um determinado presídio Com mais de 600 homens E ali O missionário Adventista Começou a falar E de repente Os presos Começaram a cantar Porque Ele Tem um vídeo Né Tem um vídeo Que viralizou o mundo Esse vídeo Esse vídeo É de arrepiar Tu está entendendo Então assim Era o Espírito Santo Que já estava Trabalhando ali Há tempo Só Deus sabe Em cada coração Daqueles ali Com todas as suas revoltas Com todo o derrame Das suas mágoas Mas o Deus Cujo amor Neutraliza Os efeitos Desses venenos Do pecado Já estava ali Fazendo a obra Isso é tão verdadeiro E essa Isso gera uma convicção E certeza Que Deus está Sempre conosco Como diz o texto Eu estarei com vocês Todos os dias Até a consumação Do século Quando a gente Vai fazer esse trabalho Deixa eu citar Só um exemplo Rapidinho Em um minuto Sabe que Nós estamos dando Assistência A um abrigo Aqui O Lar Cordeirinho De Deus Na realidade E as pessoas Quero agradecer Quero agradecer Para participar Para participar de cultos Programações Essa é a nossa missão Tem nas redes sociais Isso Nós temos a nossa rede social O principal Que é o Instagram Então você pode Então você pode seguir Com a nossa missão Na igreja E aí Depois daqui Quando a gente Encerrar o nosso bate-papo Você vai assistir lá O Advem Cantando Vai assistir o culto Vai assistir o sermão de hoje Tudo que tem preparado Nessa programação Para você Aqui no espaço Novo Tempo Marisal Tá bom? Não sai daí não Viu? Doutor Vanderlei Não esqueci Não esqueci da conexão Que eu ia fazer Sobre essa questão Inclusive você falou Que quando estão ali Fazendo esse projeto Um vai chamando o outro Um vai convidando E essa é uma forma De sustentar a vida da igreja Né? Porque sem isso Como que a igreja Ia perpetuar por tanto tempo Que está vindo Né? Cumprindo essa missão Aqui na lição Inclusive diz isso Que a missão É para a igreja Como o que o ar É para a vida Né? Ela faz essa comparação Sem ar O que que acontece? A gente morre, né? Não existe Então sem a missão A igreja também Morre, né? E aí Essa missão Que o senhor tem comentado aí É a forma de manter A vida Da igreja Até que ele venha, né? Imagine uma igreja Sem missão Ela não passa De um clube social Sim Que as pessoas se encontram Por alguma afinidade Porque se gostam Só que na missão As pessoas que vêm E aí eu gosto De um texto Da educadora Ellen G. White Que ela diz Que a igreja É um grande hospital Porque todos nós Fomos adoecidos Em função Desse processo crônico Da desintegração Provocada pelo pecado E essa missão Ela é curativa E ela é curativa Num sentido amplo E profundo Mas sobretudo No contexto relacional Relacionamento com Deus E relacionamento De uns para com os outros Você sabe que nessa igreja Do Marizal Nós temos pessoas Que foram alcançadas De todas as Estratificações sociais Nós temos aqui Ex-socioeducados Nós temos aqui Ex-réus E criminosos Que passaram Pelo processo De responsabilização Nós temos aqui Auditores fiscais Nós temos aqui Promotoras de justiça Nós temos aqui Empresários E empreendedores Gente simples De todos os aspectos Nós temos famílias Que foram aqui Atraídas Por causa das suas Vulnerabilidades múltiplas Mulheres Que foram atraídas Por causa Da violência Intrafamiliar Mas aqui Encontrou um espaço De acolhimento De amor De reconhecimento De pertencimento Da presença De Deus Amém Que coisa maravilhosa Esse é o processo Que você falou É o sustentáculo Da igreja Porque é o que a igreja É uma comunidade Que vive Uma nova experiência Da nova criatura Que o evangelho Provoca Em todos os aspectos Da nossa vida Pessoal E relacional E é uma comunidade Que se prepara Para um novo espaço De convivência Que é o céu Que é a eternidade Que é a glória Então mesmo estando No meio Do fogo cruzado Das bombas Que atravessam O ar E a atmosfera Mas nós podemos Ter consolo Conforto E certeza De que o Deus Da missão Ele está Controlando Os ventos Para que a missão Cumpra O seu grande Objetivo Trazer todos Aqueles Que se permite Ser tocado Pela centeira Do amor de Deus Em seus corações Amém Amém Essa é a nossa Missão Para a gente finalizar Aqui eu vou pedir Para o seu orar Para a gente Para a gente finalizar E para a gente ir Assistir ali O que já vai começar Mas Deixe a sua mensagem Final Sobre essa questão De que Essa é a nossa Missão Que Deus Ordena Na sua palavra Mas que também Nós podemos ter Por mais que sejamos Indignos Incapazes Fracos Porque somos E precisamos Admitir isso Mas nós temos Um Deus Que nos sustenta Que nos dá Esse conforto Que nos dá Essa certeza De que nós podemos Confiar nele Que ele já Saiu a frente Para fazer Para preparar Esse terreno Para a gente Cumprir essa missão Você sabe que tem Um texto em Apocalipse No capítulo 10 Que é o fundamento E a origem Do movimento Adventista no mundo Que é uma ordem Também Assim como Mateus 28 Verso 18 a 20 Lá a ordem divina É Toma o livrinho E come Ele será Doce na tua boca E amargo No teu ventre Deus estava Falando sobre Ali Sobre a missão Veja que um dia Deus O Deus Glorioso O eterno Yahweh Ele teve que ser Encarnado em nós Para nos buscar No fundo do poço E agora E agora ele nos Convoca Pelos milagres Da tua graça Para nós Encarnarmos Nele Ou seja Internalizarmos A sua palavra E a sua missão Como propósito De vida E essa missão Passa a ser Nossa Ele foi muito Categórico Em Mateus No capítulo 5 Quando ele diz Vós sois O sal Da terra Vós sois A luz Do mundo Claro que o verdadeiro Luz do mundo É Cristo Jesus É o pão Que sacia A fome A fome E sede De justiça E de amor Só que quando Nós estamos Nele E ele Em nós Nós nos Tornamos Esses Pequeninos Focos de luzes Abrir buraco Na escuridão E atrair Pessoas Para o coração De Deus Viver essa missão Esta experiência É que dá Fôlego E entusiasmo E radiante Para testemunharmos Do grande amor de Deus Em Cristo Jesus Para conosco Amém Amém Então você olha Tome Essa missão Para a sua vida Contribua aí Com essa missão Onde você estiver Na sua igreja Enfim Envolva-se Nisso tudo Tá bom Doutor Vanderlei Muito obrigada Pela sua presença Volte mais vezes Tá Para a gente comentar Mais a lição E você Que está assistindo Aí com a gente Já se inscreve Aí nesse canal Para você não perder Os próximos episódios E também Todas as programações Aqui do Espaço Novo Tempo Tá Porque tem muita coisa Né doutor Não é só o Marcast Não Tem várias programações Aí Tem os cultos De sábado Que você vai acompanhar Daqui a pouquinho Aqui nessa mesma Conexão Fica aí A gente encerrando aqui Não vai desligar não Tá Segue direto Aí na programação Que vai continuar Estamos aqui atrás Já vai Maravilhoso Já está Começando ali A transmissão E aí logo depois Você vai acompanhar ali O sermão O Advent Quartete cantando Enfim E aí o que você faz Se inscreve aí Nesse canal Para você não perder nada Tá bom Programações aqui Do Espaço Novo Tempo Fique com a gente aí Um feliz sábado Para você Um restante de sábado Maravilhoso Início de semana Abençoado por Deus Tá bom O Maricast Aqui no Espaço Novo Tempo Tá um vazio aqui Um buraco Esse meio estranho Tchau